É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Na camisa 10, aí pro Bruno Bravo, porque ele merece Esse tema é o respeito Tá que não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Os amigos tá fingindo, mas mulher mexe o bumbum Os amigos tá fingindo, mas mulher mexe o bumbum Esse bumbum tem vida, olha como essa bunda vira Esse bumbum tem vida, olha como essa bunda vira Parece que deram corda e quando rebola me pilotiza Parece que deram corda e quando rebola me pilotiza Pulsando, 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 pulsando No ritmo do coração e do relógio trabalhando Pulsando, 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 pulsando No ritmo do coração e do relógio trabalhando Pulsando, 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 pulsando No ritmo do coração Se ligou? E aí DJ Bruno Bravo Tá bravão? Toca a fita Fica bravo não, pô Tá que não é macumba Não se assusta, só mexe o bum bum Bora assim, bora assim Bora assim, bora assim Os amigos tá fingindo, mas mulher mexe o bum bum Os amigos tá fingindo, mas mulher mexe o bum bum Esse bumbum tem vida, olha como essa bunda vira Esse bumbum tem vida, olha como essa bunda vira Parece que deram corda e quando rebola me pilotiza Parece que deram corda e quando rebola me pilotiza Pulsando, 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 pulsando No ritmo do coração e do relógio trabalhando Pulsando, 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 pulsando No ritmo do coração e do relógio trabalhando Pulsando, 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 pulsando No ritmo do coração Se ligou? E aí DJ Bruno Bravo Tá bravão? Toca a fita Fica bravo não, pô Ha ha Ficou Amém.